Paz, Senhor e irmãos, vamos nos colocar de pé, vamos falar com Deus um pouco mais. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te adoramos na beleza da tua santidade, nos alegramos, Senhor, por mais de um dia estar na tua casa, na tua presença. Senhor, aqui é o melhor lugar, lugar de paz, lugar de consolo, de conforto, de esperança. Senhor, que a tua palavra venha ao encontro do nosso coração, da nossa ansiedade, dos nossos desejos, Senhor, e das nossas dúvidas. Que o Senhor venha nos orientar, esclarecer os nossos pensamentos, nos iluminar, Senhor, para que a gente possa caminhar cada dia mais com sabedoria na tua presença. Papai querido, que o Senhor firme os nossos passos, que o Senhor aumente a nossa fé, que a chama do Espírito Santo possa arder dentro de nós. E que nenhum de nós, Senhor, jamais venhamos a abrir mão da tua presença, abrir mão, Senhor, da comunhão, da oração, da meditação, da tua santa palavra. De consagrarmos as nossas vidas, para que sejamos, Senhor, instrumentos nas tuas mãos nesses dias difíceis que todos têm passado. Pai, que o Senhor leve cura aos enfermos nessa noite. Que o Senhor leve, Senhor, restauração àqueles que estão caídos, meu Deus querido. Que o Senhor leve libertação, força, ânimo para aqueles que têm desejo de te servir, mas de alguma maneira estão escravizados, estão presos. Que a mesma libertação que o Senhor opera na nossa vida, que o Senhor aperte na vida deles. Que a tua unção, que a tua glória, meu Deus, seja aqui neste lugar. Porque o teu povo tem sede na tua presença. Nós não podemos viver sem a tua presença, nosso Pai. Nós te pedimos, fiquem conosco. Opera em nosso meio, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. De bem como você.